A primeira coisa que eu fiz foi sentar com Deus, eu rio, porque era uma conversa entre eu e eu, não era entre eu e o Hebrecht, não era entre eu e a minha família, e uma das coisas que na nossa conversa houve muito choro, houve muitas lágrimas, mas eu dizia exatamente essas palavras para Deus, eu não vou te perguntar porque, eu não vou perguntar porque eu, mas eu quero que me acompanhe do início para o fim, se eu vier ficar curada, tu é o meu Deus, mas eu vim ao óbito, você continuará sendo meu Deus. E a partir dali, a única coisa que eu pedia era, o Espirito Santo fica comigo, porque eu tinha certeza que com ele eu conseguiria vencer, eu disse para ele que eu tinha uma filha para criar, de 6 anos, eu tinha um marido para cuidar e um homem para cuidar, e ele cuidava de mim. E a partir dali, a força da minha família, toda a minha família me apoiou, toda, e a minha família resete, porque é o que a gente tem aqui no Tocantins, como você sabe. E a igreja foi fundamental, porque assim, a família resete, ela não parou de risar com mim, não parou de me acompanhar em casa, em um hospital, as meninas, elas iriam ficar comigo para tomar químio, viviam, Geila, a Val, a Afra, então assim, toda uma equipe, todo mundo se disponibilizaram a caminhar comigo, independente do que iria acontecer. assim, e eu não perdi as esperanças, não deixei com que a doença me fizesse vítima, eu não parei de trabalhar, eu não parei de ir à igreja e eu não parei de ir a festar. Tratando, eu tomei químio, numa quarta, num sábado, eu estava no casamento da Afra, então assim, foi tudo, todas as coisas acontecendo, era um dia de cada vez. O que que eu tenho pra hoje? Pra hoje, eu tenho químio, então eu vou lá tomar minha químio, eu sei que não vai ser legal, eu sei que eu vou sofrer as consequências e eu vou ficar quietinha. O que que eu tenho pra hoje? Hoje eu tenho uma reunião de amigos, onde a gente pode sorrir, conversar e se distrair, então é isso que a gente vai viver. Foi um dia de cada vez, até a última químio. O processo mais difícil que eu vivi foi a queda dos cabelos. Porque é onde você se sente pilada, onde você se sente fora de si. E aí quando eu vi toda a minha família, todas as meninas, cortaram os cabelos pra ficar junto comigo. Eu tenho uma peruca que são do cabelo das meninas mais próximas de mim. E às vezes eu penso em doar ela, entendeu? Pra alguém que precisa, claro. E eu fico olhando pra ela e ela me remete carinho, amor, batidão. Então, é fundamental o apoio. Mas é fundamental você se apoiar. Você se aceitar. Você olhar pra você e dizer, não é um fim. Aqui é apenas o começo. Eu preciso respirar, eu preciso querer viver pra eu continuar vivendo. Eu lembro de uma situação que pra mim foi o mato. Eu fui comprar uns lenços no shopping, eu jogava esse cabelo. E quando eu entrei na loja, é nítido, entendeu? As pessoas voltaram pra você porque a sua careca é o seu diagnóstico. E aí, assim, algumas pessoas olharam pra mim e minha perna treviu. E o Everett chegou e segurou na minha mão e me apoiou, assim, de uma forma. Não foi aquele apoio, vai, eu tô aqui. Mas aquele apoio mesmo de me sustentar, porque ele viu que se ele não me sustentasse, eu chegaria a cair. E ali eu falei, não são as pessoas que têm que me apoiar, que têm que me aceitar. Sou eu. Sou eu que tenho que aceitar a minha careca. Sou eu que tenho que aceitar a minha situação. Até onde eu posso ir? Até onde as minhas forças vão? Mas até onde eu preciso dizer, chega? E ali foi onde eu tomei a decisão de não usar os chapéus. Eu tenho vários chapéus, eu tenho vários lenços. E muitos deles eu não uso. Não cheguei a usar. Por quê? Porque eu precisava me aceitar. Eu precisava olhar pra mim e dizer assim, eu sou forte do jeitinho que eu estou. E aí, foi assim que a gente nasceu. Eu sou direto do jeitinho que eu posso fazer.